Mestre Mestre O vento balançou meu barco Mestre Estou a beira de um naufrágio Mestre Será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto Na pele o frio desse vento Chego A crer que não estás vivendo Lento Que estás logo ali Na proa do meu bar Manou-me Eu sei que não estou só E já posso crer que amanhã vai ser bem melhor Só porque estás comigo Só porque estás comigo É Se eu posso crer que amanhã vai ser mais Se eu posso crer que amanhã vai ser e não descansar Se eu posso crer que amanhã vai ser mais Eu não sou só Não posso ver Que a mulher Vai ser melhor Só porque estás Corrível Eu posso me amar Eu não É bem Eu não vou Não vai dar Só porque estás Corrível Eu não posso Amar Eu não sei Onde eu sei Onde eu sei Onde eu sou Se eu Posso Amar Ele Ele não Júlio Ele é Esse que Até o ventre O mar Ele obedece Esse que Não pega Minha vida Ele é Jesus Esse nome Toda língua confessar Jesus Jesus Deus te trouxe Pra te adorar Jesus O presente Que Deus enviou Pra nós Jesus Que a vida Se ainda O ventre Se O ventre Pair Ele é 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 Eu não tenho muita descensão Eu sou uma gelo pra voar Sim, eu posso voar É sim, eu tenho que me ajudar Eu posso voar Eu não posso voar Só porque estás comigo Eu posso voar Já tenho tempo É pra descansar Eu sou uma gelo pra voar Sim, eu posso voar É sim, eu tenho que me ajudar Eu posso voar Eu posso voar Eu posso voar Eu sou um Eu posso voar